Vocês sabiam que o Louro José tem um irmão azul, o Louro João? Boneca apareceu no sítio do pica-pau amarelo. Após a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José, diversas curiosidades sobre o fantoche vieram à tona. Dentre as informações, surgiu uma até então desconhecida pelo grande público, Louro João. O boneco, irmão do filho de Ana Maria Braga, apareceu apenas uma vez no sítio do pica-pau amarelo, em 2003, e era alvo de caçadores de animais silvestres. Segundo o portal extra, a ave chegou a pedir ajuda para o irmão verde por telefone, mas ele não atendeu porque estava ocupado gravando Mais Você. No fim, a boneca Emília, Isabela Drummond, ajudou Louro João a reencontrar Louro José. Essa foi a primeira vez que o personagem apareceu fora dos programas de Ana Maria Braga. Ainda de acordo com o noticiário, após a morte de Tom Veiga, no último domingo, a produção do Mais Você ainda não definiu qual será o destino do Louro José. No programa, segundo a assessoria da atração, comandada por Ana Maria Braga, ainda não há qualquer decisão sobre o futuro do fantoche, que era interpretado pelo ator. Obrigado. Obrigado.